Boa noite, estamos começando por aqui com muito prazer mais um programa Ponto de Vista, hoje dia 25 de julho de 2010, conforme o calendário do nosso projeto, projeto eleições 2010 da TV Rondon, programa Ponto de Vista, que começou no domingo passado, nós de acordo com reunião mantida entre os assessores de cada um dos candidatos, realizada há cerca de mais de 15 dias, hoje seria a vez, conforme o sorteio, da participação do candidato ao Senado pelo PR, Brairo Borges Maggi, que infelizmente não aceitou, declinou-se ao convite, alegando problemas com agenda. Lamentavelmente, nós esperávamos poder ter a oportunidade de levar até você as principais propostas, o candidato do Largo Maggi, o que ele pensa, o que ele pretende defender no Senado da República, se for eleito, é claro. Mas, infelizmente, na hora de eleger prioridade, não sei se é isso, se é uma questão de eleger prioridade ou se desmerecimento ou desvalorização com relação ao programa ou com relação à emissora. Fato é que, infelizmente, nós não teremos aqui a participação do candidato ao Senado do Largo Maggi no programa de hoje. Obrigado, professor João Edson. Muito boa noite. É um prazer ter aqui, professor. Boa noite, Onofre. Boa noite, telespectador. É um prazer estar aqui ao lado do professor Sebastião Carlos também. Esperamos fazer um programa à altura. Maravilha. Muito obrigado também à presença do professor Sebastião Carlos, que prontamente atendeu ao convite de última hora. Boa noite, viu, Carol Onofre. Boa noite, professor João Edson. Senhoras, senhor, boa noite. Antes de fazer a primeira pergunta, professores, de ler aqui uma matéria postada no dia de hoje no nosso site, o site cidadãoconsumidor.com.br. Serra e Dilma continuam empatados na corrida presidencial. Aponta data a folha. Na terceira semana oficial da campanha, José Serra do PSDB e Dilma Rousseff do PT seguem empatados na corrida presidencial. O Tucano está com 37% contra 36% de Dilma, mostra o data a folha. A pesquisa foi realizada entre os dias 20 e 23, com 10.905 entrevistas em todo o país. A margem de erro é de dois pontos, para mais ou para menos. Professor Sebastião Carlos, o senhor, inclusive, fez uma série de anotações em cima dessa pesquisa, nós conversávamos hoje durante o dia. Como é que o senhor analisa esses números? Essas eleições realmente prometem ser, talvez, uma das mais difíceis e mais disputadas nos últimos tempos, tanto para a presidência como para o governo de Mato Grosso. Ela começa a delinear um quadro, porque, na realidade, a campanha eleitoral começa praticamente agora. Eu preciso, antes de dizer o que eu venho falando há anos. Eu sempre tenho um pé atrás com relação às pesquisas. Não vou repetir o velho jargão de dizer que a pesquisa é uma fotografia do momento. Não deixa de ser. Veja bem, o presidente Lula tem o mais alto índice de aprovação desde que as eleições diretas foram reintroduzidas. 77% de aprovação. E a questão que foi levantada sempre é se transfere ou não esses votos. Sem dúvida alguma, a ministra Dilma, que nunca disputou um cargo eleitoral, está sendo beneficiada pela presença constante, massiva na mídia, pela presença do presidente da república. Não está conseguindo transferir isso de uma forma muito direta, sobretudo para os candidatos a governador. Veja que 77%, apenas 42%, apenas não significativo, mas de qualquer forma não alcança aquela totalidade prevista, 42% apoia o candidato do presidente da república. E essa última pesquisa de 20 a 23 de julho, chega a dizer que 28% não votará no candidato indicado pelo presidente da república. Mais ainda, onde o presidente atinge o maior índice, conta já com o benefício da prestígio do governador, que é Pernambuco, onde o Lula... O Nordeste como um todo, né? Como um todo, a Bahia com 46%, Pernambuco 52%, mas em São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro, três importantes, e Rio Grande do Sul, desculpe, três importantes colégios eleitorais, não votariam, essa pergunta foi feita pela primeira vez, e a expressão é essa na pesquisa, não votaria de jeito nenhum no candidato do presidente, supera os que votam favoravelmente. Agora, a Dilma ganha num ponto importante, Onofre, que de todos esses eleitores que dizem que votarão na Dilma, Rousseff, 78% estão convictos de que permanecerão com voto. A dona Maria Aparecida, né, já fez questão de ligar aqui, dar a opinião dela, olha, ele não foi aí ao programa, por medo, dizendo que o ex-governador Brário Mais não veio por medo. O seu Cezino, do Novo Colorado, dizendo aqui, olha, é falta de respeito com o programa e com o apresentador, parabéns a você, Onofre, obrigado, Cezino. O André do Porto diz, na verdade, o candidato Brário é que nos contempla com a sua ausência. Poxa, Joilson Tijucal, não é falta de consideração com o programa, não, e sim com a população. Quando ele participou do sorteio, pela ordem das entrevistas, gerou uma expectativa e ele não teve consideração com nós, três espectadores e eleitores. E o Wilton Prestes, do Jardim Guanabara, disse o seguinte, olha, a postura é negativa a sua postura, o meu voto ele não tem, fico chateado com a postura dele, pois quem quer ser senador tem que dar a cara a tapa e não é assim que se conquista votos. Com relação às eleições estaduais, fala-se muito sobre um assunto que é a questão da possível negativa por parte da justiça eleitoral, sobre a candidatura do ex-prefeito de Cuiabá, o Wilson Santos, do PSDB. Essa semana parece que o processo subiu para o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Qual que é a sua expectativa em relação a isso? Eu acho que existe alguma chance de realmente ser confirmada a decisão aqui no TRE que votaram pela inegibilidade ou pelo não registro da candidatura do ex-prefeito Wilson Santos? É que nesse momento, por isso está sendo até interessante, porque o Wilson estava fora da mídia. Essa notícia trouxe o Wilson para a mídia. Então, politicamente, é interessante. O que nos incomoda, eu falo, o leitor incomoda a pessoa que analisa, incomoda o cidadão, é a relação de critérios. Não estou aqui dizendo que ele deve ser candidato ou não deve ser candidato. Apenas o julgo tem que ser claro. A regra tem que ser iguais para todos os candidatos em todas as instâncias. A gente tem observado, e aqui não estou falando especificamente do Wilson, nós temos observado que os processos que impedem candidaturas ou os processos de cascação, eles não têm obedecido uma equidade entre os fatos. Se, tecnicamente, o Wilson não pode ser candidato, que seja definido logo. Porque nós corremos o risco de ficar nesse embrólio jurídico, corremos o risco do Wilson ganhar ou perder voto em função desse processo, ganhar a eleição e não tomar posse. E aí eu pergunto, como fica a população? A gente falou, né, professor? Professor, eu acho que o professor João Néstor também está certo. Ele está na mídia, já ganha um pouco por isso. Mas está na mídia de uma forma negativa. Não é bom você estar na mídia sobre o farol da justiça. Só que daqui a pouco a análise de que você pode cair ou não, o caso do Mauro Mendes era um pouco diferente. Eram adversários e até adversários internos que queriam alijá-lo. Por quê? Porque ele se demonstrou um nome de alguma viabilidade. Então era uma promoção para ele. Nesse caso, não. Ou seja, não é uma intenção do adversário. Porque se ele for, se chegar lá numa altura e falar, o Wilson Santos pode ser candidato, ele é vítima. Ele pode dizer que existem forças ocultas que teve que enfrentar o judiciário, que houve dedo dos opositores. Judiciário que anda muito questionado nesse estado, inclusive. Exatamente. A oposição entrou sim com o processo pedindo a cassação do mandato dele por outros fatores também, tentando impedir o registro de candidatura, como houve dele em relação aos demais também. Então, entra naquela questão. Se ele obtiver êxito na justiça, estrategicamente, do ponto de vista de campanha, ele é mais beneficiado que o Mauro, porque o Mauro tinha uma briga interna. Então, ao eleitor, ele dá uma olhada e fala assim, mas ele não está conseguindo vencer o partido dele, vai ter condições, depois de liderar um governo? No caso do Wilson, ele poderá usar em termos, não sei se vai usar isso, mas poderá usar em termos de estratégia, dizer o seguinte, olha, eu sou a vítima, eu sou contra qualquer ausência em qualquer programa, não importa processo ideológico, qualquer fator. Então, isso me sugere especulações. Não sei se vou ser verdadeiro nisso, mas sugere especulações. Estratégia de campanha, se for estratégia de campanha, quais são os motivos que alguém, por estratégia de campanha, não comparece aos programas abertos? Estratégia número um, arrogância em excesso, porque está na frente das pesquisas. Estratégia número dois, tem medo da avaliação daquilo que fez. Em outros momentos, todo mundo de pires na mão, pedindo, pelo amor de Deus, de joelho, para ter um espaço para falar. Eu lembro dele em 2002, aqui, com esse pires na mão. Exatamente, querendo um espaço para falar. Em linhas gerais, o professor está correto, é lamentável, né, num processo democrático em que o instrumento maior de divulgação é exatamente a televisão, não ir e, consequentemente, não se sujeitar às perguntas, indagações dos eleitores. Agora, é preciso ficar claro que nenhuma eleição se ganha de véspera, nenhum jogo também, acabamos de ter uma Copa do Mundo, demonstrou isso. Jogo e eleição só ganha depois de abrir as urnas de um e terminado, dado o apito final. Portanto... Eu dou uma boa noite ao telespectador, Onofre, professor Sebastião Carlos. É sempre um prazer estar aqui, sempre um prazer. Boa noite, Onofre, minha senhora, meu senhor. Boa noite, boa noite, professor. É um prazer mais uma vez estar aqui nessa companhia. Você que nos deu carinho da sua audiência, nosso, muito obrigado. Vamos ficando por aqui no oferecimento da nossa...